Olá meus amores, como vão vocês? Espero que muito bem, iniciando o vídeo de hoje com uma lenda, um produto mítico mesmo. Como vocês sabem, o nosso canal é democrático, é pra atender os pedidos de A a Z e outras coisinhas que eu for descobrindo pra trazer pra cá, não é mesmo? Pois bem, do mais baratinho nós vamos chegar a um produto, uma marca, quatro dígitos. Ui, vamos lá fazer a resenha de quem? La Mer, uma das marcas mais caras do mundo, a pedido de um número grande de inscritas aqui do canal. Parabéns menina, achar que vocês podem, vamos lá. E La Mer, La Mer é uma marca com pedigree, tá gente? É uma marca de álibi sólido, digamos assim. Ela existe já há muito tempo, nasceu de um nome, mais de uma esperança, digamos assim. A história é bonita e vale a pena enquanto história, pra depois nós falarmos destes daqui que estou provando. Gente, é tudo de bom, ai meu Deus. É o seguinte, gente, Max Huber, um físico aeroespacial na década de 50, sofreu um acidente em seu laboratório com queimaduras em grande parte do seu rosto de terceiro grau. Pois bem, aí veio a seara dele de encontrar um produto que regenerasse, deixasse mais amenas as grandes cicatrizes de seu rosto. Eu não achei fotos do seu rosto com muitas cicatrizes. Pois olhem essa que coloco aqui pra vocês, não há nenhuma cicatriz. Ele conseguiu graças às descobertas dele que transformou-se na La Mer. Pois bem, gente, ele demorou 12 anos e 6 mil experiências pra chegar no produto miraculoso, que chama-se caldo milagroso. Ou seja, o patenteado é o Miracle Brews, caldo milagroso. E o ponto de partida dele foi o mar, porque ele amava o mar. Então, ele fermentava algas marinhas, adicionava vitaminas e sais minerais e deixavam-nas ao poder da luz e ondas sonoras pra energizar o elixir. E eis que nasceu o Miracle Brews, que é o caldo milagroso. Em 2013, a La Mer une-se ao National Geographic para envolver vidas ao oceano. Desde então, eles colhem as algas na mão, gente, de forma sustentável. Será que é por isso que chega a 4 dígitos cada produtinho desse, gente? Não sei. Vamos lá. A história é bonita, ele não tem mais cicatrizes. Graças a esse caldo milagroso que foi patenteado em cada produto da marca, existe um quinhão grande desse caldo milagroso. Miracle Brews. Vamos lá. Miracle Brews. Vamos lá, gente. Olha, o que eu estou usando é esse olhinho aqui. Isso daqui é esse olhinho bifásico aqui. Então, você vai chacoalhá-lo e vai buscar aqui. Já conto a textura pra vocês. Quanto ao que falam dele, eu fui atrás da marca mesmo. O que eles dizem, como é que eles fizeram o produto e o que eles prometem pra nós, tá? Então, é o D-Renewal Oil. É um óleo bifásico, nutritivo, hidratante. A marca traz, tá? Inunda a pele de hidratação. Olha que glamour que eles colocam. Possui bolhas potentes de Miracle Brews. O caldo milagroso. E uma maré de nutrientes vindos do mar. Possui fermentos revitalizados. Lembrem-se que são algas marinhas fermentadas. Fermentado é tudo pra nossa pele. Qualquer que seja, gente. Até nosso fermentinho, baratinho, é tudo pra pele. É viço. Promete novas cadeias de colágeno, firmeza e redução das linhas finas. Ah, eles dizem que pode passar no corpo aonde você sentir que está ressecadinho. Meninas miliarderdas do canal Não Tô Tripudiando. Mas, gente, você imagina passar um quatro dígitos desse tamanho no corpo? Ah, meu Deus! Me abana. Aí, gente. Também estou provando este daqui. Que é o Serum Regenerator. Serum Antidade. Que acelera o processo natural de renovação da pele através de células de planta marinha. Colhida à mão. Lembrem-se, tá? Para reduzir visivelmente as linhas de expressão, infundido com o poderoso Miracle Bruce, caldo milagroso, promete neocolagênese mais cadeias de colágeno, elastinogênese mais cadeias de elastina e outras proteínas da juventude. Diminui linhas e poros. Promessa de pele revitalizada, tá, gente? É o seguinte. Expliquei ali mais ou menos o que a marca produziu desde já. Deixe seu like para o vídeo, pelo menos pela história, tá? E compartilhe com os seus. E comente aqui embaixo se vocês gostariam muito de usar um La Mer. Pois bem, gente. Eu vou mostrar aqui como é que é. Este daqui é em primeiro lugar. Não. Em primeiro lugar é este daqui, conforme a marca diz. Que é um Serum Regenerador. Tudo que o Dr. Max promoveu foi para regeneração, porque ele pensava em suas cicatrizes. Então, uma regeneração, uma pele envelhecida, ela precisa ser regenerada. Vocês concordam comigo? Sim. Ó, ele vem com um puxadorzinho aqui. Eu tirei a parte para você não perder. Por favor, não dá para perder. Aí, nós iremos aplicar um quinhão dele aqui. E ele é fantástico ao aplicar. O cheiro é da riqueza mesmo. Quinta Avenida, sul de Londres. É isso que você sente realmente. Ele vai embora rapidinho. Eu ainda espero um pouquinho. Estou lidando com um produto muito caro. Espero um pouquinho. Aí, eu venho com o olhinho bifásico, que eu contei o que a marca prometia para vocês, tá? É a coisinha mais chiquetê do chiquetê. Aí, você puxa aqui. Uma pampadinha dele já vai... Ah, ele é muito fluido, porque é uma aguinha com óleo. Já vai para o rosto, pescoço e cólico. Sobra a menina. Bracinho, mãozinha. E vai orando. Vai colocando Bach, Mozart, Sinfonia de Beethoven, como ele fazia, né? Ele fazia a fermentação das águas marinhas com uma orquestra sinfônica. Entenderam, gente? Então, você vai cantando de profundo, seja lá o que for, e passando. Já que isso vai influenciar. Influencia mesmo, gente. Agora, eu vou falar para vocês. Camila é bom? Você sentiu diferença? Eu vou contar uma coisinha para vocês. Alguns produtos, eu demoro uma semana para sentir, outros um mês, e às vezes outros demoram um pouquinho mais. Juro, esse produto, ele é muito bom. É esplêndido. A primeira vez que eu usei, eu usei quando eu cheguei de madrugada, de um jantar, regada vinho, dormi tarde, tirei toda a maquiagem. No 3 da manhã, apliquei só os dois. No dia seguinte, eu estava com a pele linda. Ele é automático. É uma coisa fantástica. De repente, tudo que envolve ser muito caro, está nisso. Em colher com as mãos, energizar. É uma coisa meio que mão de obra artística para fazer isso. E também tem o lado icônico, de lenda da marca. Entenderam? Eles não querem fazer um produto para uma classe mais abaixo, para o rico. Não, eles querem só para os milionários. Existe, gente, um gueto no mundo VIP pulverizado de ouro e que tem a sua redoma. E não tem porque eles saírem de lá. Então, isso daqui é isso. Vocês me perguntarão, você recomenda esse produto, Camila? Eu recomendo. Eu recomendo para quem tem o Amex Black e vai lá na Saks da 5ª Avenida e fala, eu quero a linha toda. E não pergunta por preço. Agora, quem vai sofrer para comprar qualquer um desses, eu não recomendo. É óbvio que não, porque tem muitos produtos bons no mercado. Se tem esse gueto aqui no canal que pediu, meninas, usem, usem. Eu só usei dois produtos. Gostaria de usar outros, mas é fantástico. Não tenho o que falar disso aqui. Não tenho o que falar disso aqui. Vai embora rapidinho. Ó, eu estou falando de olhinhos, tá? Um olhinho junto com água e um serum. Você vai dormir sequinha, como eu fui, no dia seguinte você está belíssima. Não tenho o que falar disso, gente. Digamos que é uma marca rica, termo pejorativo, em todos os sentidos. Então, se você comprá-la, não é um devaneio do auto-engano. Porque existem muitas coisas envolvidas nisso, tá bom, gente? Inclusive, assim ó, para vocês pensarem, quando se olha uma marca assim. Quando eu estava em Dubai, subindo para o meu quarto, no hotel, eu vi uma abaia, né? A moça de abaia, lindíssima, com três sacolinhas da Apple. Cujo conteúdo, das três, tá? Era um iPhone, na época o mais top, de ouro e diamantes. Não era de Swarovski, não, tá, gente? Não era cristalzinho Swarovski. Era diamante. Eu entrei no quarto e fui jogar no Google, entrar na Apple. Existe. Para poucos e bons. Não é que você vai entrar na fila para conseguir. Você vai ligar, vai perguntar o preço e você vai encomendar. O seu é de ouro, incrustado de diamantes, tá? É assim que vige o mundo. É assim que as pessoas vivem nessa área VIP do mundo. Eu amei isso daqui, gente. Amei. Não tenho coragem, vamos supor, de colocar um link para vocês comprarem. Nem tenho parceria disso aqui. Eu tenho da Sweet Care, mas ele está em falta na Sweet Care. Isso daqui foi as minhas expensas mesmo para agradar quem me pede. Para vocês verem que é um gueto grande, um nicho grande aqui do canal, tá? Então, Eilos aqui. Deixo o nome de ambos aqui embaixo para vocês. Eu amei, não tenho o que falar mesmo. É fantástico. Então, todo o resto que assistiu por nós estarmos juntos aqui e pela história da marca, essa história mítica, eu agradeço demais. Muito obrigada para as meninas que pediram. É isso aí, compre. E é isso aí, meus amores. Que esse ano seja abençoado. Com muita prosperidade para todos nós. Muito amor, muita saúde, muita renovação. Tá bom, meus amores? Amo muito vocês. Que Deus esteja com todos vocês nessa entrada. Estaremos juntos no ano que vem, tá bom? Beijo para vocês, meu povo. Tchau!